Meu amor, meu bem, minha linda, minha flor Quando cê vem me buscar Pra nunca deixar de te amar Que eu só sofro, só faço me enguarde Teu calor, estou cansado de tanto esperar Quase morro, eu vou sufocar Se tu não aparecer, o teu amor cuidar Meu amor, meu bem, minha linda, minha flor Quando cê vem me buscar Pra nunca deixar de te amar Que eu só sofro, só faço me enguarde Teu calor, estou cansado de tanto esperar Quase morro, eu vou sufocar Se tu não aparecer, o teu amor cuidar Confesso não aguentar Por certo vou desesperar E tu não mais me acharás Desaparecerei até teu amor despertar Quase como eu te encontrar Em meu peito sem me suplicar Meu amor, meu amor Confesso não aguentar Confesso não aguentar Por certo vou desesperar E tu não mais me acharás Não mais me acharás Desaparecerei até teu amor despertar Quase como eu te encontrar Em meu peito sem me suplicar Em meu peito sem me suplicar Meu amor, meu amor Em meu peito sem me suplicar Em meu peito sem me suplicar Em meu peito sem me suplicar